Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quarta-feira, dia 18. Lembrando o nosso horário, continua da meio-dia 6, tá? Amanhã a gente tem correio, daí a gente vai mandar mensagem pras meninas que tem pecinhas aqui, tá? Vamos lá. Os valores que eu falo já estão com desconto, que seria no Pix, dinheiro, transferência, débito, mas quer fazer no crédito? Pode até parcelar, tá bom? Vamos lá. Gente, olha essa blusa, é das novas, tá? Olha, gente, o tecido maravilhoso. Ela é um tamanho, deixa eu ver aqui pra vocês, ela é um tamanho M, R$31,50, gente, mais um M que serve um G, tá? Lindona essa peça. Gente, olha esse vestido da Mikasa, olha que lindo, gente. Você tem uma festa pra ir, não quer gastar muito, olha. Você vai gastar apenas R$36,00 e ele marca, ele é tamanho P, mas veste um M também, tá? Maravilhoso da Mikasa. Gente, olha esse cropped que lindo. Meninas, ele é novo também, pecinha nova. Ele é tamanho G, ele está por R$36,00, gente, é maravilhoso esse cropped. Olha essa bata da Linda de Morrer, que coisinha mais linda, olha o detalhe dela. Ela é um tamanho 44, ela está por R$36,00, gente, é linda essa bata. Essa blusinha também é das novas, gente, aproveita que acho que não vou conseguir mais dessa peça não, tá? Olha isso aqui, gente, olha o detalhe. Ele é um tamanho G, ela está por apenas R$36,00. Olha, vieram essas duas lindezas, também são novas, acho que não sei se vai vir, não vou conseguir mais. Veio no tamanho P e no tamanho G, tá? Elas estão saindo R$36,00 cada, gente, nova. Olha aqui, que coisa mais linda essas blusinhas. Veio esse croppedzinho também de amarrar, ele é tamanho M, ele está por apenas R$9,00. Gente, este cropped é lindo, tá? Olha, ele transpassa, ele fica maravilhoso no corpo. Olha que coisa mais linda, ele é novo, está por R$40,00, ele é um tamanho M. Gente, de frio, olha essa peça, que coisa mais lindinha. Olha, olha o detalhe. Ela é um tamanho, deixa eu ver pra vocês, tamanho M, está por apenas R$36,00 essa blusa de frio. Veio essa também, olha que cor linda esta peça, meninas. Ela é um tamanho M, está por apenas R$18,00. Cropped, vamos de cropped, gente. E é legal que veio a saia, que dá pra fazer conjunto, ó. Veio este azul, que eu achei maravilhoso, divino. Olha isso aqui, meninas. Ele é um tamanho, e é marca top, tá? É um tamanho M, está por apenas R$40,00. É isso mesmo, gente, R$40,00. Veio no azul M. Ó, veio também no preto. Vamos ver o tamanho do preto. Veio o G no preto, e veio o tamanho G. Então, ó, veio dois pretos do tamanho G. Gente, olha que lindo, tá? E depois, quer ver, ó, rapidinho aqui. Não vou conseguir achar a saia, a saia, depois eu acho. Tamanho G, ó, R$40,00. Quer que eu deixe um pra você mostrar? Ah, eu vou deixar esse, Melca. Olha este aqui, que lindo. Ele é um tamanho G também, meninas. Aproveita. Gente, é maravilhoso. Olha isso aqui, tá? R$40,00. Veio também esta camisa, tamanho G. Camisa xadrezinha. Por apenas R$18,00. Veio esta também, meninas. Olha que linda. Tem um detalhezinho, ó, em corino. Ela está por R$27,00. Ela é um tamanho GG, tá? Ó, mas veste um G também, tá? Ela é mais compridinha, essa peça. Veio também esta daqui, tamanho G. Xadrezinha. Ela está por R$27,00. Gente, esta daqui também é das pecinhas novas. Olha que blusa mais linda. Que ela é, caneladinha. Ela é tamanho G. R$36,00, tá? Mas não é um G muito grande, não, tá, meninas? Esta camisa também está linda. Ela é um tamanho, deixa eu ver pra vocês. Veio esse tamanho N, R$27,00. Gente, olha a estampa. Blazer, ó. Veio esse blazer. Olha que lindinho. Ele é um tamanho N. Está por R$27,00. Né? Com um G, gente. Olha que lindo. Que achou? Veio também esse vestido indiano. Tamanho G. R$27,00. Veio esse vestido por R$18,00. Da Barretes, R$18,00, tamanho G. Veio esse outro vestido, gente. Cheio de passarinho. Olha que lindo que ele está. Ele está tamanho G. Ele está por R$36,00. Veio também mais um vestido. Basiquinho. Ele é um tamanho G. R$18,00 apenas. Esse também veio tamanho N. R$18,00 também. Macaquinho, gente. Veio esse aqui, ó. Olha que gracinha. Ele é o tamanho M. Ele está saindo, meninas, por apenas R$9,00. Esse macaquinho. Por quê? Tem que dar uma... Olha, só por isso aqui, gente. Que tem que dar uma costuradinha, tá? R$9,00. Veio essa lindeza, gente. Que é das peças novas. Olha isso aqui, meninas. Que coisa... Olha aqui atrás. Gente, maravilhoso esse macaquinho. Ele é um tamanho... Deixa eu ver pra vocês. Tamanho P, mas veste um M, tá? Ele está por R$49,50. Veio também, ó. Mais macaquinho. Olha que lindeza também. Olha os detalhes dessa peça. Esse aqui é um tamanho P, mas veste um M tranquilo, tá? R$45,00, gente. Novo. Veio também esse, tamanho P. Mas sabem que veste um M, porque ele é bem larguinho. Ai, gente, olha que coisa mais linda. E é parecido com a coleção da Farm, gente, tá? Essas peças aqui é parecidíssima, né? Com a nova coleção da Farm, tá? Olha, gente, que lindo. Esse aqui é novo. R$45,00 apenas. Então, veste um M e um P, tá? Tranquilo. Esse aqui é um M, então veste um G também, tá? R$45,00. Veio esse aqui também, tamanho M. Também veste um G. Porque o modelinho deles é solto. Então, se você não gosta de ir muito solto, veste, serve um G. Ó, tem bolsinho também, ó. R$45,00. Gente, olha essa estampa. Essa daqui é um tamanho M, que veste um G também. R$45,00. Aproveita, porque não sei se vai vir mais. Agora, esse aqui é lindo, gente. Lindo. Eu peguei um pra mim. Com o All Star, gente, fica show. Você pode deixar ele mais compridinho ou você pode subir. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é um tamanho M por R$54,00, tá? Mas veste G também. Não um G não muito grande, tá? E esse aqui é G, ó. Gente, fica show no corpo, tá? R$54,00. Veio esse aqui, que esse aqui já é um pantacour. Ó, olha que lindo esse pantacour. Ele vem o cinto, tá, meninas? Esse aqui é um tamanho M por R$54,00. Bastante gente pediu dos dois modelinhos, né? É. Do outro desse. Desse fica lindo, né? E esse aqui é um tamanho P, que veste um M. R$54,00. Mas também vem um cintinho. Agora, para tudo. A gente vendeu um. Muita gente me pediu. Gente, só consegui um, ó. Não sei quem vai levar. Esse macacão que fica lindo no corpo. Gente, olha isso aqui. É um macacão longo. Fica show, show no corpo. Ele é um tamanho M por R$54,00. Mas veste um G, né, Melka? Gente, lindo. Lindo, lindo. Só veio um, tá? Vamos de sainha jeans, que, né, top, né, no verão. Tamanho 40 por apenas R$36,00. Veio também essa daqui, ó, com o lycra. É um pouquinho mais compridinha. Ela é um tamanho 44 por R$36,00. Gente, essas daqui que eu falei, ó, que dá certinho com o cropped. Olha, veio azul. Essa azul aqui é um tamanho M, R$54,00. Veio a... Gente, tá barato. Olha isso aqui, tá? Essa daqui é um tamanho G, R$54,00. Olha essa lindeza que veio. Olha isso aqui. É peça única também, tá? Olha que coisa mais linda essa saia. Ele é um tamanho GG. Está por R$49,50. Essa daqui, gente, olha, é linda também. Tamanho G. Ela também está por R$49,50, gente. Ó, peça nova, tá? Essa daqui você vai deixar na curta, né? Essa daqui vai ficar na curta, tá, meninas? Aqui, meninas, que eu falei, olha que coisa mais linda que fica este conjunto. E é o mesmo tecido, gente. Fica maravilhoso, tá? Essa saia aqui é tamanho M, R$54,00. Também fica legal assim, ó, que veio calça. Me pediram, só veio duas, gente. Fica lindo. Ficou lindo pra cliente que comprou a calça dessa daqui, ó. E olha que legal. Também dá pra fazer um conjunto, tá? Vai ficar tom sobre tom. Essa daqui é um tamanho G, mas não é um G muito grande, não, tá, gente? Acho que é até um R$44,00, R$42,00. Gente, fica perfeita no corpo, ó. E vem esse cinto maravilhoso. Ela R$54,00. Veio também essa daqui, nova. Essa daqui é única, tá, gente? Olha que linda. Essa daqui, ela tá tamanho M, R$36,00. E veio essa daqui, meninas, que é parecida com aquela. Essa daqui já é um tamanho G também, mas é um quê? É um R$44,00 até, né? É, mas elas esticam bem. Elas esticam super bem, gente, ó. Dá pro M, dá pro G. Dá pro M, dá pro G, tá? Gente, só veio essas duas, não vai vir mais, tá? R$54,00. Ó o croppedzinho. Shortinho, ó. Veio esses shortinhos aqui que a gente vendeu tudo. E pegamos mais alguns, tá? Que tem até aquelas blusonas abertas que dá pra fazer conjunto, ó. Esse aqui é um tamanho M, R$36,00, também é da marca Top. Esse aqui também é tamanho P. Gente, fica lindo, viu? A gente vendeu. Esse aqui é um tamanho M, olha esse verde. Que lindo. E esse aqui é tamanho P, R$36,00 apenas, tá? Show. Veio também esse aqui que parece uma sainha, mas é um shorts, também é dos novos. Ó, é um shorts, tá, gente? Aqui tá erradinho, peraí. Ó, olha que coisa mais linda, novo, tá? Esse aqui é um tamanho M, R$36,00, tá? Baratéis. E veio também esta cor, que essa daqui é um tamanho P, mas, gente, é um P grande, tá? Ó, acho que o P até serve pra mim, viu? R$36,00, porque são grandes, tá? R$36,00, lindo. Não, porque esse aqui tá errado o precinho, tá? Gente, veio também shortinho da Polo Air, tamanho... É, R$34,00, mas veste R$36,00 por R$27,00. Veio esse também, que é da Sawari. Ele tamanho... Deixa eu ver pra vocês. Tamanho R$42,00, R$27,00. Veio esse que eu achei lindo, gente. Olha, com o Icra, e eu gosto assim, né? Ó, faz o coraçãozinho no bumbum. R$27,00, tamanho R$38,00. E veio esta calça de academia, da de corpo, tá? Ó, de corpo. Ela está por apenas R$18,00 e ele é um tamanho N, de corpo, tá? Sapato, não veio muito. Veio esta sandália da linha Line. Gente, olha que nude mais lindo esta Anabela. Gente, no verão, não dá outra. É R$36,00 e é tamanho R$35,00, tá? Tamanho R$35,00, esta Anabela. E este tênis aqui, gente, é da BBC. Olha que lindo esse tênis da BBC. Ele está por R$36,00 e ele é um tamanho R$38,00, tá? Tamanho R$38,00. Então, lembrando do nosso horário amanhã. Com a Amanda. Da meio-dia às seis. As meninas que vêm, às vezes, não conhecem a loja. Fala das plaquinhas, da localização da tênis. Gente, deixa eu falar. As peças que chegam. Todas as peças que chegam, a gente coloca sempre na plaquinha, tá? Na frente da plaquinha. Nunca vai estar no meio ou no final da arara. Então, sempre assim, ó. Deixa eu pegar uma placa. Peraí, menina. Porque tem muita menina que vem e não sabe, ó. Tem toda a numeração isso aqui, ó. Tá? Então, vai estar assim. Sempre a gente deixa na frente da numeração certa. Que nem, ó. Esse crop de veio, a gente nunca vai deixar atrás. A gente sempre vai deixar na frente da plaquinha. Porque aí você sabe. Tudo que está na frente é o que chegou. Claro, quem vier logo que abrir. Porque depois pode ser que estejam no meio, tá? Mas se você gostou de muita coisa, traz os prints, traz as fotos que a gente ajuda você. A gente já fala se vendeu ou ainda está aqui, a gente vai pegando para você, tá? Claro, quando a gente abre, a gente não consegue dar essa assistência porque é bastante gente. Mas se você vier depois da meio-dia, né? Quando tiver mais calmo, só mandar trazer as fotos e a gente vai pegando para você, tá bom? Tchau, meninas. Então, lembrando, amanhã o nosso horário é da meio-dia às seis. Beijão. Tchau, tchau.